Fala aí galera, beleza? Nego Guitar aqui com vocês. Seja bem-vindo ao canal. Pra você que tá chegando agora no nosso canal, se inscreve aí, se fortalece, ajuda bastante a gente. Não custa nada pra você, um cliquezinho aí e você já tá ajudando demais a gente, beleza? Galera, hoje o vídeo aí é sobre esse plugin, né? Um VST, a Helix Native, né? É, Helix, sei lá, Helix, você compromete direito, né? É, Native, eu instalei ele aqui, fiz umas brincadeiras aqui, uns presets, montei dois presets e vou deixar o link do Helix Native aí, que é o volume, na verdade a versão 1.1.1, ou 1.9.1 Tá aí na tela, ó, que é essa versão aqui, ó, pra instalar, não tem segredo galera, baixou aí, você vai descompactar você clica aqui, abre com, executa aí como administrador, vai abrir essa tela, é só instalar, não tem segredo. Só fazer a instalação, como eu já tenho instalado aqui, eu vou fazer novamente a instalação. Senão eu perco lá meus presets que estão salvos lá. E você vai ter que ter um programinha aí, uma DAW, né? Que seja com o Base, Ripper. Eu uso o Pro Tools aqui, porque há bastante tempo eu uso ele aqui, acostumei com os atalhos dele, não é porque o Pro Tools é o melhor, nada disso, é porque eu acostumei com os atalhos, como eu gravo sozinho aqui, faço algumas gravações sozinho, os atalhos me facilitam, como eu já tenho o costume de usar o Pro Tools, vou abrir no Pro Tools aqui. Mas pode ser em qualquer programa de gravação que você tenha aí, entendeu? Vou abrir aqui, vai instalar no TCB, como eu mostrei para vocês aí, só seguir o passo a passo. Quando você abrir o programa de vocês, vai ler os VSTs novos que vocês instalou, e vai estar assim, ó. Na verdade eu vou fechar aqui, aí aqui é o programa, o Pro Tools aberto. O que a gente vai fazer? Você vai abrir uma track nova aí no programa de gravação de vocês, e vai lá nos plugins, você vê que eu coloquei aqui o Relix aqui, ó, na aba de plugins aqui da minha track de guitarra, você vai abrir, ele vai abrir assim, ó, esse aqui é a interface dele, já vem com os presets, que estão do lado aqui, deixa eu colocar aqui, ó, ele vai vir com esses presets aqui, ó, que tá do lado, que já é preset de fábrica dele. Se você querer criar um, modificar, tem como você modificar esses já criados, no caso eu peguei um do zero aqui em UZ1, aqui, ó, e montei o meu. Esse aqui é um... Esse aqui é um clean, né, montei o clean, tô usando a semiacústica, a semiacústica não, a Telecaster da SX, a Team Line, vintage séries, depois eu vou fazer um review dessa guitarra, que tá muito interessante, assim como a SX Stratocaster. É, fiz esse drive aqui, um drivezinho bem de leve. E aí eu vou tá, vou tá falando hoje do programa, assim, como você cria, como do... É, um vídeo posterior aí eu posso tá falando sobre criação aqui do seu preset e tal. Aqui eu vou passar muito breve, aqui, aqui tá todos os efeitos aqui, galera, ó, onde tá colorido, se você abrir a aba aqui, ó, aí em modulações tem os pedais aqui, ó, e aqui é os parâmetros pra você mudar, o lado aqui que tá verdinho. E aqui em cima é onde você vai adicionando, ó, cada quadradozinho desse na linha que você clica, você pode adicionar um efeito, um pedal, né, no caso. Então é isso aí, galera, eu vou abrir uma track aqui e vou mostrar o som dele aqui pra vocês, viu? Tá bom, tá bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto